Ela gosta dos cria com a pegada diferente Eu duvido que eu não entro ouvido Com certeza entro na mente Então vem pra cá, nega, duvido E o adebo responde esperar você atacar Aí menor tem mulher vada Agora vou te dar uma aula de improvisada Você é cuzão e não tem inteligência Nem pra se matar essa porra tem competência E tem cê te falar a parada Isso aí que foi a sua improvisada Menor, eu te jogo de meio metro Seus pais também tentaram te matar Só que não deu certo Aí menor, que sofre de abstinência Você também sofre de abstinência de inteligência Porque menor, se liga eu gasto de novo Vai não de olho pretinho, tu é resto de aborto O bagulho é muito sério, você não deu sorte Você deu um todo de luto só por causa da sua morte O bagulho é muito sério, para, diga assim O resto de aborto, tu tomado, poxa porra Dessa rima é minha Aí menor, de freestyle não me canso Eu que sou banho, mentira É Johnny que é corno manso Pega a visão da improvisada Você é fraco e é pretinho Do meu freestyle não entende nada Você é muito fraco, da sua rima tu vomita Eu sou corno manso Eu não vou decorar Porque merda com você é muito fácil de matar Pegar a visão da improvisada, seu cuzão Desafiou todo mundo Mas ainda não fui campeão Ah não, ah não Matar ele, eu matava, eu matava Matar ele Matar ele, eu matava 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 Aí menor, eu acabo com tua vida Deu meia-moite, tu tá pretinho Parecido curupira Pegou a visão da improvisada Eu vou te matando Te dando também uma aula de reserva Então se liga aqui no proceder Johnny, não é o curupira Quem corre pra trás é você Bagulho é muito sério Eu tô fechado com minha gangue Nunca cair em porra não Mas como se eu sou o rei do tangue? Se você é rei do tangue? Se liga na parada Agora eu vou tirar aulas e improvisada Se você é rei do tangue? Se liga no improvisado Você pode ser rei Mas seu talento tá na imagem O bagulho é muito sério Minha rima é rara Eu sou rei do tangue Alguém parece esse cara? Quem é você, Johnny? Quem pra parada? Esse nariz parece meu negócio de paçoca Se liga menor Primeira vez que eu tô improvisando Engraçado que eu cheguei hoje Engraçado que eu já tô te amassando Pegou a visão da nevada Você é o cuzão Tá ficando de noite Tu tá sumindo o vacilão Eu vou sumir menor Sente adrenalina Eu vou sumir Acende a luz Que eu vou aparecer na cama Com a sua prima O bagulho é muito sério rapá Então deixa a base virar Aí menor tu vai de longe E o bagulho tá de longe Pegou a visão da improvisada Eu emporei na robo de luar nessa parada Menor, o Johnny quer um só caminho Pegou a visão da improvisada Eu sou eletrone igual o jefinho O bagulho é muito sério O meu venço é perfeito Quer me ganhar num freestyle Pelo menos rimar direito Aí menor De rap não sou francês Eu posso falar o que eu quiser Menor Eu sei o português Diferente de você Que sabe falar merda e peneiragia Acho que não fuma black Você é MC Menor Você é sério português? Deixa eu te dizer Caralho, cê é foda Tomas pra você O bagulho é muito sério Tá de satanagem Veja como é que é ativado O Siriga mandando o seu banco de style Siriga menor na minha conta O dólar vai caindo Vai ficando escuro E o Johnny já vai sumindo Pegou a visão? Você pra mim é fraco Tá chato pra caralho Seu ego tá lá em cima O Johnny já está sumindo Vai me vocear um cuzão Então acende a lamparina Do espanta tubarão O bagulho é muito sério Caralho Sua rima é perdida Quero nem gastar o tamanho da sua mariga Não entendi não Não entendi não Não entendi não Foda Foda Pra quem quiser ver as referências Os plantas tubarões É um filme vinculado Pera lá Vou trocar de uma foda Barulho para quem gostou mais da rima do MC Estabilha Barulho quem gostou da rima do MC Johnny Oi É barulho para MC Johnny Oi Oii Barulho está bina Oii 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 M Oiiii Oii 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 Oii